O objetivo da Ouvidoria da Mulher do Poder Judiciário é atuar como um canal para o atendimento especializado à mulher vítima de violência, garantindo total sigilo e segurança. A Ouvidoria Nacional da Mulher, junto ao Conselho Nacional de Justiça, já funciona há seis meses e fez mais de 3 mil atendimentos. Segundo a Ouvidora Nacional, desembargadora Tânia Rexigel, a experiência surpreendeu pelos resultados. Ela prestigiou o evento de inauguração da Ouvidoria em Goiás e disse que, além de denúncias de violência doméstica, chegaram à Ouvidoria Nacional casos de assédio em ambiente de trabalho e até violência política. Esse canal foi um canal certo, um momento certo e que veio para auxiliar todos aqueles que precisam nesse momento. A Ouvidoria da Mulher em Goiás vai ser coordenada pela desembargadora Elisabeth Maria da Silva, que assume o posto de Ouvidora da Mulher no Tribunal de Justiça de Goiás. E conta ainda com uma juíza de direito, Ouvidora da Mulher substituta, uma servidora, secretária da Ouvidoria da Mulher e colaboradoras. Nós vimos essa necessidade desta instalação e avançamos nesse sentido com providências, contando com o apoio da Ouvidoria atual, através do desembargador Amaral, e chegamos a essa estruturação. Então, foi uma definição rápida de meses, poucos meses, e hoje estamos aqui prontos para colocar o serviço em funcionamento. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo. Nos últimos dez anos, nós perdemos mais de 57 mil mulheres vítimas da violência e que deixaram 300 mil órfãos. A Ouvidoria da Mulher, aqui no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, surge como um novo mecanismo para que vidas sejam salvas. O contato com a Ouvidoria da Mulher pode ser feito pessoalmente, na sede da Ouvidoria no Tribunal de Justiça de Goiás, em Goiânia. Mas a mulher vítima de violência também pode buscar ajuda da maneira que for mais conveniente, seja por cartas escritas à mão, pelo e-mail ouvidoriadamulher.tjgo.jus.br, pelos telefones 3216-2940 e 3216-2941, formulário eletrônico ou por qualquer outro meio tecnológico que vier a ser disponibilizado. Este é um canal muito seguro. Procurem os tribunais de justiça dos seus estados que vocês terão com certeza aquele acolhimento e a orientação necessária para auxiliá-las neste momento difícil.